Vem comigo, aconteceu de novo em Capelinha, no bairro Cidade Nova, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer a captura de uma serpente da espécie Cipó no bairro Cidade Nova. E é o Fantônio Pesco que vai falar. Ah, Fantônio, conta! Muito bem, Nicomedes. A equipe do Tenente Hugo, comandante do Corpo de Bombeiros de Capelinha, foi até a residência e encontrou uma serpente conhecida como Cobra Cipó. Mas o nome técnico dela, para você que gosta, é Chironios exoletos. Chironios exoletos, ou Cobra Boi-boi, também conhecido como Cobra Verde. Existem vários gêneros. Essa cobra, com aproximadamente um metro, ela estava no quintal. Os moradores, ao perceber a presença da serpente, acionaram o Corpo de Bombeiros. E aí, com a técnica específica, os militares foram lá, sob o comando do Tenente Hugo, e conseguiram capturar a cobra. Bom, Nicomedes, ontem você falou que colocar fogo na vegetação, ou essa questão de destruição do meio ambiente, provocava essa questão de migração de animais. Está aí. Essa cobra, parece que escutou o que você falou e foi lá para casa, mas foi capturada e vai voltar novamente ao seu habitat, Nicomedes. Está dado o recado. Obrigado, Fantônio. Vai com Deus, meu filho. Eu, hein?